E o PSD realizou aqui em Teresina nesta segunda-feira o segundo encontro regional do partido O evento contou com a presença do presidente nacional da sigla, o ex-ministro Gilberto Kassab Com projeto definido e articulado para as eleições do próximo ano Assim está o PSD no Piauí No encontro regional para filiações, ritmo de pré-campanha O diretório regional conta com 800 lideranças e quer aumentar o grupo de prefeitos de 36 para 50 Então nós estamos felizes com este evento, o maior evento participado, feito por partido aqui no Piauí Já temos registrado mais de 800 lideranças, poderá chegar a mil E nós estamos inclusive juntando dois auditórios Porque o auditório só este, de 500 lugares, não foi suficiente para acomodar essa liderança que estão aqui Permanece a meta de 50 prefeitos? E olhe lá se não chegar a 55 No último sábado, um evento semelhante do partido aconteceu na cidade de Água Branca, no médio Parnaíba Piauiense Um evento também de grande repercussão, de muito sucesso Nós somos agradecidos ao povo de Água Branca, as lideranças que tiveram lá Porque acreditam no nosso trabalho e fortalecendo o nosso partido PSD Na capital, meta ousada para a eleição proporcional E nome definido para a disputa majoritária Temos trabalhado o fortalecimento do PSD em todo o estado do Piauí E aqui em Teresina não é diferente Preparando uma chapa proporcional para eleger de 4 a 5 vereadores E viabilizando o nosso nome como pré-candidato a prefeito Um reforço do diretório nacional Com certeza, temos o aval do presidente nacional do nosso partido, Gilberto Cassado Na oportunidade, sete prefeitos assinaram a ficha de filiação da sigla Hoje estou aqui para ser a mais nova filiada do PSD É pré-candidata à reeleição? Sim, sim, somos pré-candidatos à reeleição do nosso município E estamos aqui fortalecendo o partido na nossa Jeromênia Outros aguardam a abertura de janela partidária Que deve acontecer no próximo mês de março para ingressar no partido Já tivemos recentemente a filiação da prefeita Regina E existe um direcionamento de toda a bancada Filiar-se ao PSD na janela que se abrirá em março E existe realmente essa nossa pré-campanha Que já vem consolidada no município de Pionono Para que a gente possa sonhar junto dos piononenses Um futuro melhor, um futuro com mais qualidade de vida Com mais educação E especialmente com uma política que olhe para as pessoas que mais precisam E que esteja realmente ao lado das pessoas O diretório nacional colocou como prioridade O aumento da representação feminina Gilberto Kassab quer que 40% das candidaturas do partido Sejam de mulheres 10% a mais do que determina a lei Vejo com muito entusiasmo Em especial o encontro das mulheres As mulheres do Piauí ocupando um espaço muito grande Dentro do PSD Se preparando para apresentar suas pré-candidaturas Depois suas candidaturas Numa demonstração de que nós acreditamos que a renovação da política Se faz em especial com a abertura de espaço para as mulheres E em todo o país o partido tem feito eventos dessa natureza? Sim, o PSD faz encontros regionais Abre espaço para as mulheres Debate seus problemas Os problemas regionais Vamos aprovar uma resolução em âmbito nacional Impondo 40% de vagas para as mulheres Diferentes do que preconiza a lei Que é 30% Numa demonstração inequívoca De que acreditamos que essa renovação Se faça com a participação maior das mulheres Qual a meta do partido a nível nacional no próximo ano? A meta é ter candidato a prefeito Nas grandes cidades do país Se possível em todas as cidades do país Não se apaixonou Para as pessoas Com10 Obrigado.